Pronto, continuamos agora aqui. Por isso é que hoje estão em casa e eles estão em qualidade de treta. Só dois é que estão em qualidade de treta. Aliás, qualidade de treta é até muito boa. Queres que eu te diga? Aqui um pogo. Era aqui o turno do Carlos. Sim. Mestre do pogo. Estava a ver uns gajos que passam ao fim dos campeonatos. Estava a ver uns gajos que passam ao fim dos campeonatos. Eu vou ficando. Tem mais 500 vídeos que passam ao fim dos campeonatos. Tem mais 500 vídeos que passam ao fim dos campeonatos. Tem mais 500 pessoas que passam ao fim dos campeonatos. Que nem sabem que elas estão em casa. E a ser chamadas são losers. Ai! Losers! 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 Depois tem aqui para tu as boas de escala. Tipo aqui o ar. Com as festas. Fantástico. E tem mais 500 vídeos e tal. Um deles está a ver também tudo. Um deles está a agradecer os não sei quantos subscribers. Uma coisa que nós iremos ter. Sim, contivermos subscribers. Contivermos subscribers. Já temos 3 ou 4. Mas temos 5 ou 6. Sim, já temos 6. Acho que é bom. Tem pessoas da 5 subscribers. Portanto, a gente pega-se. Não fizeram um favorite ainda. Que é um grande eu. Sim. Se eles não querem nem 3 ou 4. Porque é também das diversas coisas. Super claro. Sim, man. É nisso. Não, não. Nós tínhamos fazer outros truques. Mas tínhamos que eu te escrevi tudo. Tínhamos que eu te escrevi tudo. E tínhamos que eu te escrevi todas. Comente. Mas não vamos fazer. Não, não. Agora vamos nos ver com um preview. De Israel e Humens. Não sei. Repare-te. Já fizeram um request no Inverse Speed. É bom. Saber que existem requests. Tantos jogos de carro já fizeste? Por que não o Inverse Speed? Sim. Está aí o caralho. Eu aposto no Inverse Speed. O carro não funcionou. Eu vou jogar o que a gente quer ficar bem. Sim, a experiência da Anastasia. Sim, a experiência da Anastasia. Sim, a experiência da Anastasia na Anastasia. Sim, a experiência da Anastasia. Sim, a experiência da Anastasia. O que você está procurando este mês? Eu estava à procura. Estou a um Fatalian. Sim, claro. Vamos lá. Pronto. Já está. Não, quero mesmo um Fatalian. É bem preciso. Bom nome. Quem ainda não percebe o que tenho de fazer agora, tenho de comprar esta bodega. Pode não gostar, mas tenho de comprar isto. O que é que não gostas? Ok, há de não gostar desta bodega. E da vida de Fidas em Palavras. É bem difícil. O que é que é que é? O que é que é que é que é que é um Fatalian? Ou disse que é um Fatalian? Qual é o Fatalian? Não há nada? Veja as coisas. Vamos expor isso. Não. Mas Lady Gaga決a. Foi de videos. Só escolher uma coisa parma maicóis de venda na videos. Vamos expor Lady Gaga. Agora eu quero dar um truque. Vai ser... É. Tá tá. Olá, Duno, ouvi-te um truque. Por acaso, há um que eu puxo mal e sei, mas tem que ter mais aviões. É o único Sonic que tem mais rios. Olha aqui, eu apanho a boleta. O Big só tem um rio, numa das coisas. A parte 2 tem um. Best, 2, só tem um. Alguém não gostou das fãs das partes, e eu ligo a descer. Então, alguém não sei.